Muita gente comemorou a notícia da retomada da obra de extensão da Avenida Leste-Oeste. Isso aqui já passou da hora de ficar pronto. Já tem anos que a gente sofre com essa peleja, essa luta com chuva, com sol. Então é uma melhoria que a população aqui da região leste espera há muito tempo. Davi, que passa pela avenida todos os dias, diz que o lugar hoje é bastante perigoso. Eu não aconselho ninguém passar aqui à noite, porque é escuro, não tem iluminação, insegurança. Numa época de chuva é lama e buraco para tudo quanto é lado. Na época de poeira da seca agora é a poeira também com os buracos. As máquinas chegaram logo cedo na Avenida Leste-Oeste, na Vila Moraes. Uma retroescavadeira fazia a limpeza do terreno onde vai ser construído um bueiro no córrego do Palmito. Essa é apenas a primeira etapa da obra de continuação da Leste-Oeste, que vai da rua 74, no centro, até a AGO 403, que dá acesso a Senador Canedo. Terminado esse bueiro, nós partiremos também para a execução da pista de rolamento, que é uma pista de 30 metros de caixa, onde nós teremos duas pistas, que será mão dupla de 10 metros, com 3 metros de passeio de cada lado e um canteiro central de 4 metros. De forma a permitir até uma futura instalação do BRT. Uma ponte sobre a marginal Botafogo e um viaduto na BR-153, ainda na Vila Moraes, também estão previstos para serem construídos. Toda a Leste-Oeste tem 45 quilômetros de extensão. Fica entre a divisa de Senador Canedo e Trindade. Esse trecho que está sendo feito tem pouco mais de 8 quilômetros e o prazo para ser entregue é em outubro de 2020. A próxima etapa entre a Avenida Castelo Branco e a divisa de Trindade está em fase de licitação. Esse mapa mostra os pontos em vermelho, que ainda precisam ser desapropriados. São 250 imóveis, a maioria em situação irregular. Ao longo da obra nós faremos toda essa remoção e essas desapropriações para que nós não tenhamos esse problema de interromper a construção dessa grande obra aqui, que é um grande eixo de integração Leste-Oeste. Segundo o secretário, a avenida não vai ser interditada, mas o trânsito deve ser controlado por causa do estreitamento da pista. Por isso, é preciso a atenção redobrada do motorista. Muitos nem se importam com o transtorno. O que querem mesmo é que dessa vez a Leste-Oeste saia do papel. Sem essa passagem aqui tem que dar uma volta muito grande para poder chegar ao outro lado da cidade. Então se arrumar mesmo, como é prometido, vai ser ótimo para nós.